Oi família, bom dia, vou aparecer aqui rapidinho pra vocês, só pra falar que tá tudo bem, o Reginaldo tá se recuperando, tá? O nosso sumiço não é porque tá acontecendo alguma coisa, o nosso sumiço é realmente pra mim poder cuidar dele, cuidar das crianças ao mesmo tempo. Tá corrido, mas tá dando tudo certo, graças a Deus a pressão dele tá estável, ele tá melhorando a cada dia. O que ele tá sofrendo mesmo é esse mal estar no corpo que ele ainda tá, gente, mas se Deus quiser, cada dia que passa ele vai melhorando. Bom dia, bom dia família linda, bom dia meus amores, passando aqui agora pra desejar aquele ótimo dia pra vocês, que vocês têm um dia muito lindo, de iluminado. Uma ótima segunda-feira, que venha ser uma semana abençoada pra todo mundo, que venha ser uma semana toda, gente, de notícias boas, uma semana toda, gente, de prosperidade, uma semana de realização de sonhos, tá? O desejo do fundo do meu coração pra vocês. Agora comenta aqui nesse story, ou um bom dia pra Anny, ou um amém, pra essa semana ser toda abençoada. Comenta aqui, gente, eu quero ver bastante que eu vou estar respondendo vocês lá no meu direct. Então, gente, eu tava reparando pela minha caixinha de perguntas, desde ontem que eu dei uma olhada, muita gente perdeu o story que a gente foi no atendimento, a gente foi em outro hospital. Então, só pra resumir, pra quem não viu o assunto, a gente foi sim em outro hospital pegar outra opinião, e ele passou com um especialista mesmo em cardiologia, ele passou num hospital próprio de cardiologistas, e lá ele fez dois exames. Ele fez exame do eletro, ele fez exame de sangue pra ver sobre a questão lá do infarto. Ele fez todos os exames, e tá tudo certo por enquanto, graças a Deus. O que o médico fez foi aumentar o remédio de pressão dele, porque o problema dele realmente era a pressão. Porque ele toma remédio de pressão contínua, só que eu acho que não tava resolvendo, porque a pressão dele tava dando muito pico. E esses picos da pressão que subir lá em cima e descer, subir lá em cima e descer, tava prejudicando o corpo dele, tava prejudicando ele, entendeu? Então, ele tava sentindo dor no peito, dor no braço, vômito, diarreia, tudo umas coisas assim que... tudo por conta da pressão. E agora a pressão tá estável, porque ele tá tomando um medicamento a mais, tá ajudando muito. Ah, gente, peraí que deixa eu ajudar aqui, tá meio perdidinho nesse assunto. Tudo começou na quarta-feira passada, a Regina começou a passar mal dentro de casa, que ia à noite, isso já era tipo 11 horas da noite. E ele começou a passar mal com muita dor no peito, essa dor no peito ia pro braço. Ele teve pressão alta no caso, foi por isso que tá assistindo essa dor. Eu medi a pressão dele, a gente tava tipo 19. É muito alta a pressão 19. E aí eu dei remédio pra ele de pressão, a pessoa foi abaixando, mas a dor, o mal estar dele não passava. Aí de madrugada ele teve vômito, no outro dia cedo ele teve diarreia, ia continuar vomitando, não tinha nem mais nada pra vomitar, ele ainda vomitava. E nisso ainda a dor no peito continuou, porque é como se tivesse machucado assim, sabe? E aí ele foi no outro dia, na quinta-feira, ele foi em atendimento num hospital e não teve um bom atendimento, gente. Mesmo sendo no hospital particular, que é o que vocês falam, ele foi no atendimento particular, mas não teve um bom atendimento. O médico deu o remédio pra dor e mandou ele pra casa. Só pra finalizar, então, aí quando ele teve esse mau atendimento, eu apareci aqui nos stories, compartilhei com vocês, né? O meu desespero, que eu tava desesperada. Todo mundo começou a me falar que ele praticamente infartou dentro de casa. Muita gente começou a me falar isso no direto. Só que aquele primeiro médico que ele passou, disse que tudo que ele passou, todos os sintomas que ele tava sentindo, eram sintomas de infarto. E aí eu fiquei muito preocupada. E aí ele passou mais um dia inteiro passando mal, mais um dia inteiro ruim. E a pressão subia, a pressão abaixava, a pressão ia pra 15, depois pra 12. E a pressão ia pra 18, a pressão foi subindo e descendo, mesmo ele tomando o remédio controladinho. Aí, no último dia lá, a gente foi num outro hospital. Eu fui com ele, consegui com ele. E aí a gente foi no hospital que era especialista em cardiologistas, né? E aí ele fez os exames que precisava fazer. O médico disse que ele não teve o começo de infarto. Mas os sintomas eram. Então ele tinha que se cuidar agora. Ele tinha que tomar uma medicação a mais pra controlar essa pressão, gente. Porque é muito perigoso. Pressão alta é coisa séria. Então o médico recomendou muitas coisas pra ele. Primeiramente, ele vai ter que fazer um acompanhamento com o cardiologista, assim, mensalmente. Vai ter que mudar a alimentação, melhorar muito a alimentação. Vai ter que praticar um exercício físico. E aumentou o remédio de pressão. A mais do que ele já tomava. Então agora ele tá tomando quatro medicamentos pra pressão alta. Ele tomava três, agora tomando quatro. Isso de manhã e à noite. Então ele tá sentindo muito melhor, gente. Esse remédio a mais ajudou muito. A pressão dele não tá subindo mais. Tá sempre ali doze. Entendeu? Tá estabilizada. E aquele mal-estar que ele tava sentindo, ele passou por mais dois dias sentindo. Hoje ele já tá bem melhor, graças a Deus. Então estamos tendo uma evolução muito boa. E hoje eu tô bem mais calma. Agora eu tô feliz, assim, sabe, com isso. Saber que ele foi atendido por um médico bom. Saber que ele agora tá fazendo o tratamento certo. E melhorar muita coisa agora na nossa rotina. Pra poder ajudar ele com essa pressão alta. Gente, voltei aqui. E já estou eu na cozinha. Tem que fazer um almocinho, né. Hoje eu pensei em fazer uma carne de panela. Só que essa carne, né, pra me ajudar, está congelada. Eu tentei escondelar um pouco no micro-ondas. Mas eu não gosto de deixar ela muito tempo no micro-ondas, gente. Eu gosto de deixar ela escondelar natural. Então daqui a pouco eu vou começar a fazer. Ela vai estar mais congelada. Vou fazer os temperinhos aqui, né. Triturar os temperos. E vai ser a primeira carne sem sazon. Sem caldo Knorr. Sem tudo isso que eu usava. Que vocês estavam sempre falando isso. Anny, isso não faz bem pra saúde. E lá estava eu usando caldo Knorr. Sazon. Tempero industrializado. E vai ser a minha primeira carne de panela. Sem os temperos. Vai sair bom, né, gente. Porque muita gente faz, assim, coisas naturais. E a comida gostosa do mesmo jeito. Então vai ficar bom. Vai ficar top. E vocês vão acompanhar. Agora é a hora que entra a ajuda de vocês. Vocês vão usar isso direto aí. Pra me dar dicas. De como que eu vou cozinhar. Sem esses temperos industrializados. Porque vocês estavam sempre indo no lado natural. E eu, tipo, meio perdida. Gente. O que que eu vou usar nessa carne pra ela ficar boa? Me ajudem. Vou começar aqui já. Triturando o alho. Então vou usar quatro dentes de alho, gente. Esse alho aqui é daqueles bem graúdos. Olha o tamanho do dente de alho. Tem quatro. Eita. Aí vou triturar eles. E aí já vou colocar na panela. E depois vou triturar a cebola. Eu tenho também a cebolinha, ó. Pra mim vou usar no tempero da carne. Só o que que mais? O que mais que eu posso usar como tempero? Ó. Vou colocar o alho aqui. Então agora vai entrar de... Olha o tanto de alho aqui. Deu rende muito. Gente, triturar o alho aqui rende demais. Como eu estava dizendo, gente. Olha como rende. Entendi demais. Vou colocar tudo. Que já é que é pra ficar bem temperado. Já que não vou usar outras coisas. Tem que ficar bem temperado. Com os temperos bem atrasinho. E aí vou colocar agora também a cebola. Gente, esse triturador aqui salvou a minha vida. Ele tritura de tudo. Tá? De tudo. Tudo que você imaginava pra colocar aqui ele tritura. Sem esforço nenhum. Porque ele é elétrico. Olha essa facilidade para as donas de casa. É um botão, gente. Olha o seguinte. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. E antes que vocês me perguntem. Ali, como que você carrega? Pra ele ser elétrico, como que é? Gente, eu carrego ele com um simples cabinho USB que já vem junto. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vem aqui na caixinha, ó. Quando você compra. Já vem o cabinho pra você carregar. E detalhe, gente. A bateria dele é tão boa, mas tão boa. Que desde quando eu comprei eu nunca carreguei. Pode ver que o carregadorzinho tá aqui, ó. Lá peradinho. Eu nunca precisei carregar. Porque é muito boa a bateria. Dura muito. É super potente. E uma coisa muito importante desses mini processador é a potência, gente. Eu não entendi sobre isso. E a potência faz toda a diferença na hora de você comprar. Esse aqui na loja que eu comprei é top. Não tem nem o que falar da potência desse mini processador. Top demais. Gente, eu juro pra vocês que eu não sabia que esses temperinhos de saquinho, né? Esses que se chamam, acho que é desidratado. Tipo, que vem no saquinho orégano, chimichurri. Eu não sabia que eles eram naturais, assim, né? Que não faziam mal. Me confirmei aqui. Que é a opinião de todo mundo mesmo. Pelo amor de Deus. Porque esses aqui eu tenho em casa. Eu vou... Se vocês confirmarem aqui, eu vou colocar um pouquinho. Porque chimichurri, orégano e salsinha desidratada eu tenho em saquinho. E essa seguidora linda que comentou do pimentão. Que eu nem lembrava do pimentão. Que eu comprei há um tempo atrás. Já ela veio. Deixei ele bem sequinho, ó. E vou colocar um pedacinho de pimentão, gente. Nem lembrava que pimentão era tempero. A verdade eu não lembrava que ela tinha pimentão, né? E isso aqui deixa um sabor maravilhoso na comida. Fala verdade. Olha só. Eu vou colocar ele grande mesmo. Porque eu sei que ele vai desmanchar como vai na pressão ainda. Eu vou refogar ele junto com o alho aqui, ó. Olha o cheiro que já dá. Nem lembrava do pimentão. Se não fosse ela falar, eu não ia nem colocar. Olha o cheiro que já tá. Top. Tô amando as dicas de vocês, hein? Gente, o cheiro que tá esse tempero aqui, vocês não tão entendendo. Olha só. Refogando o alho com a cebola e esse pimentão. Olha, até embaçou aqui. Tá? O cheiro tá assim, ó. Sensacional. Tá divino. Olha isso. Que delícia. Agora eu já vou colocar a carne aqui, então. Pra ficar refogando esse tempero. Vou deixar a carne ficar bem fritinha. Nesse tempero aqui. Pra ficar divino. Gente, tem só que agradecer aqui as dicas de vocês. E aí, vocês tão me ajudando muito com essas diquinhas sobre o tempero. Vocês abriram a minha mente. Obrigada mesmo. O que que eu vou fazer? Assim que eu tiver um tempinho, eu vou nessas casas de temperos naturais. Que são esses temperos, assim, desidratados. São esses de saquinho. Eu vou comprar um monte. Vou comprar um monte. Vocês tão me dando várias dicas de nome a esse tempero do Guedes. Tem um tempero também, chamando a Maria, que eu vi que vocês comentaram aqui. Eu vou atrás e vou encher minha gaveta só com esses temperinhos. Pra mim começar a cozinha só desse jeito. Aí eu uso alho, cebola, pimentão, tomate. E todos esses temperos que vocês tão me dando dica aí. Aí o que que eu vou aprender a fazer? Aprender a usar ele. A combinar eles, né? Que aí que tá o segredo da culinária. É você aprender a combinar os temperos pra ficar top. Gente, essa é a princesa que amarrou o sapato sozinha. Que etapa estamos, minha linda? Como você tá grande. Agora o outro, por exemplo. O outro sapato. O outro sapato. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Momento tenso. Momento tenso. Ó, primeiro passo. Vai. Meu Deus. Quanto tempo. Quanto tempo tá passando rápido. Ai, meu Deus. Será que ela vai conseguir, gente? Eu acredito no potencial dela. Deixa eu ver. Eu não acredito. Você tá muito inteligente. Deixa eu ver os dois pés no chão. Olha lá. Olha lá. Aí sim, hein? Princesa. Eu não acredito. Gente, deixa eu fazer uma explicação pra vocês sobre essa questão do energético. Resolvi contar pra vocês sobre isso. Que é o quê? Vocês sempre viam a gente comprando energético. Tanto aqui. Às vezes, né? Um Red Bull quando tá no carro. Eu tava sempre comprando energético. Só que quem mais tomava energético nessa história era eu. Então, eu sim posso falar pra vocês que eu era viciada em energético. Era muito forte. Tipo, eu queria tomar o dia inteiro. Então, assim, ó. O Reginaldo tomava energético. O Reginaldo tomava energético. Entendeu? De vez em quando. Não era como eu, que queria tomar todo dia. Que queria tomar no almoço, na janta, tarde. Eu tomava muito energético. Vou até dar como exemplo pra vocês entenderem o porquê que eu tomava muito energético. Se a gente pedir uma pizza e venha coca-cola, eu não tomo coca-cola. Então, todo mundo toma coca-cola. O Reginaldo tomava a coca-cola. E eu, por não tomar a coca-cola, eu ia lá e pegava uma lata de energético. Entenderam? Ah, gente. Tá no churrasco. Que nem nas viagens que a gente fazia. Estamos no churrasco. Todo mundo bebe a coca-cola, um guaraná, uma fanta, que seja. Por eu não beber desses refrigerantes, eu sentia vontade do gás. Eu ia lá e tomava uma lata de Red Bull. Uma lata de energético. Então, gente, era por isso que vocês viam muito energético. Só que quem mais tomava nessa história era eu. Porque, por exemplo, o Reginaldo tomava, tomava, gente. Mas se tinha coca-energético, ele tomava coca. E eu tomava energético. Vocês estão entendendo? Então, só pra vocês entenderem. Gente, voltei aqui. Eu não tomo refrigerante. Não é por conta que faz mal, tá, gente? Já faz mais de 5 anos e pouquinho, vai fazer 6 anos agora em 2023, que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. E isso é por conta de um jejum que eu tenho com Deus, tá? Não é porque faz mal, o que faz mal, o que faz menos mal. Não é isso, tá? Não gosto de falar do assunto. Isso a gente nem deve sair falando. Mas pra vocês entenderem que não é por conta de fazer mal ou não. É por conta que eu tenho meu jejum com Deus. Então, vai fazer 6 anos em 2023 agora que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante, tá? Só pra vocês entenderem. Só pra vocês entenderem que... Por que que eu também falei que eu tomava? Porque eu também já parei. Inclusive, eu parei de tomar esse energético antes do Reginaldo começar a passar mal. Antes dele ter tudo isso daí. Não foi nem agora por conta disso. Eu já tinha parado um outro jejum que eu fiz com Deus. Que é mais uma coisa que eu vi que tava me dominando. É mais uma coisa que eu estou extremamente viciada. Então, é mais uma coisa que eu entreguei pra Deus e eu não vou fazer mais. É tomar o energético. Lembrando que eu não parei com isso por conta do que aconteceu, gente. Nada a ver. Eu já tinha parado antes. Eu já tinha parado antes. Se eu não me engano, foi até no domingo que eu parei. Então, no domingo passado. Aquela outra semana que eu tinha parado de tomar. Então, é algo meu com Deus mesmo. É um trato meu com Deus que só diz respeito a mim. E eu não vou mais tocar nessa sessão.